E aí galera! Eu tô aqui hoje pra dar as boas-vindas pra todo mundo que tá chegando agora no meu canal de quebra-cabeça. Se você curte passar horas montando aqueles quebra-cabeças desafiadores, então esse é o lugar certo pra você. Aqui a gente vai ter muita diversão e testar habilidades para deixar sua mente afiada, então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de quebra-cabeça e não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Vamos juntos nessa! Tchau! 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 Tchau!